Música Crianças, homens, mulheres, cavaleiros e amazonas se uniram para homenagear Brasília e Juscelino Kubitschek. Ao todo quase 500 pessoas envolvidas na cavalgada Portal Minas DF, que teve início na cidade mineira de Cabeceira Grande, na última quinta-feira. Após cinco dias, a comitiva chegou a Brasília para se unir a outras vindas de várias cidades brasileiras para participar da terceira cavalgada Brasil-Brasília, evento que fez parte das comemorações ao 49º aniversário da capital dos brasileiros. Nossa cavalgada é homenagem ao aniversário de Brasília e também ao mineiro candango, Juscelino Kubitschek, que deixou um pedacinho ligando Minas Gerais ao DF. Jornar cavalo no meio do mar é a melhor coisa do mundo. Chegar em Brasília e montar a cavalo, né gente? Vamos lembrar a JK que chegou aqui há muito tempo atrás para construir essa Brasília. A cavalgada contou com o apoio das PMs de Minas Gerais e do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros do DF, da Prefeitura de Cabeceira Grande, de empresários, políticos e da comunidade em geral, além do patrocínio do jornal Alô Brasília. Em primeiro lugar, a importância desse evento é podermos homenagear Brasília. Esses cavaleiros estão fazendo a mesma rota feita pelo nosso ilustre e querido Juscelino Kubitschek. Então, para o jornal é uma honra poder estar apoiando, para nós é uma honra poder estar aqui junto. E é um momento muito importante, porque um veículo de credibilidade, ele tem que apoiar eventos de credibilidade. E esse é o nosso papel. Não tem coisa melhor para Brasília, ainda mais para o aniversário da capital federal, 49 anos, essa beleza da cavalgada, chegando aqui na terceira ponte. Bom, para a administração é um grande orgulho, mais uma vez, estar apoiando a comunidade rural da nossa cidade. Até porque a nossa área rural é uma área que é a segunda maior do Distrito Federal, com 48 mil hectares. Nós temos mais de 6 mil propriedades e 18 mil habitantes, aproximadamente, na nossa área rural. Então, essa administração, na nossa gestão, ela está empenhada e comprometida a oferecer ao produtor rural, à comunidade rural, toda a infraestrutura necessária para que eles possam produzir e também demonstrar a sua cultura.